Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe para vocês um exemplo de como a gente pode trabalhar sintaxe de uma forma lúdica e com materiais manipuláveis. Eu estou me inspirando aqui nas metodologias desenvolvidas pela professora Heloísa Pilat, da Universidade de Brasília, que trabalha a aprendizagem linguística ativa. Então, eu trouxe aqui para vocês uma frase bastante comprida e eu escrevi essa frase em papeizinhos sulfite que estão dobradinhos assim para poder ficar parados na mesa, certo? E com essa frase aqui, com esses materiais, a gente vai poder ensinar para o nosso aluno, por exemplo, as as fronteiras sintáticas dos bloquinhos de palavras dentro de uma sentença, ou seja, dos constituintes. O primeiro passo é pedir para o aluno formular, organizar essa sentença. Então, a gente dá os papeizinhos para o aluno organizar a sentença, achar qual é a sentença. E depois que a sentença foi organizada, a gente pede para esse aluno brincar com a ordem dos constituintes, com a ordem dos bloquinhos de palavras, transformando ou movimentando essas palavras de lugar, tá? Aqui o que a gente vai fazer, na verdade, é de uma forma lúdica fazer com que o nosso aluno faça aqueles testes de constituintes que a gente aprendeu em aula, certo? Então, quando a gente pede, por exemplo, para o nosso aluno jogar o sujeito para o fim da oração, o aluno pode, por exemplo, inicialmente tentar pegar só a palavra filho, filhos, e jogar para o início da oração, ou jogar para o final da oração. Quando ele fizer isso, ele vai perceber que o restante do sujeito, o restante daquele constituinte, ainda está sem lugar, certo? Então, quando ele movimentar uma palavra, automaticamente ele vai precisar movimentar as palavras que se relacionam com aquela palavra que ele está tentando movimentar. Essa relação, ou melhor dizendo, os blocos de palavras que podem ser movimentados são justamente os constituintes, e os constituintes são os bloquinhos de palavras que vão receber as funções sintáticas de sujeito, predicado, objeto direto, objeto indireto. Um dos testes, então, possíveis com esse material é a movimentação, certo? Então, pegar todo o constituinte sujeito e jogar para o final da sentença, ou pegar o constituinte objeto e jogar para o início da sentença, por exemplo. Um outro teste seria o teste de pronominalização, que a gente vai substituir alguns constituintes por pronomes do tipo eles, ou do tipo isso, por exemplo. E a gente vai ver que, de novo, eu não posso substituir por eles simplesmente filhos e filhas. Por quê? Porque a sentença fica desconexa, certo? O eles vai precisar substituir não só o núcleo do meu sujeito, mas sim o sujeito inteiro. Então, dessa forma, quando a gente substitui todos os filhos e filhas vivos do meu pai e da minha mãe realizaram tão sonhado projeto da casa própria, para substituir por um pronome, eu vou substituir tudo isso aqui por isso, por eles, certo? Se eu quisesse substituir o objeto, eu teria que substituir, por exemplo, por isso, toda essa parte aqui. Então, todos os filhos e filhas vivos do meu pai e da minha mãe realizaram isso, certo? Isso mostra que todo esse conjunto de palavras aqui funciona como um bloco único, certo? Um bloco de objeto. A gente poderia também, com esse mesmo joguinho, fazer testes de interrogação. Sabe quando a gente aprende na escola que a gente precisa perguntar para o verbo quem fez tal coisa ou o que foi feito? Isso a gente pode também fazer com um papelzinho escrito quem ou o que, certo? Que também vai substituir todo um constituinte. Aqui ou aqui, certo? A gente pode até mesmo fazer aquele teste de clivagem, que é inserir na nossa sentença o verbo foi ou foram, no plural, adicionado do que, certo? Então, aqui no nosso caso, se a gente quiser isolar o sujeito, a gente vai ter que falar foram todos os filhos e filhas vivos do meu pai e da minha mãe que foram todos os filhos e filhas vivos do meu pai e da minha mãe que realizaram o tão sonhado projeto da casa própria quitada, certo? Dá para fazer uma infinidade de coisas com um material simples como esse. A gente poderia também ter outros designs, então fazer, por exemplo, um varalzinho e prender essas palavras com pregadores, por exemplo. Dá para fazer várias coisas diferentes. diferentes. Eu espero que essa ideia aqui permita que vocês tenham outras ideias para trabalhar a sintaxe com os seus alunos, certo? Obrigada. Tchau, tchau.